Olá, gurias e gurises, tudo bem? Depois que eu postei um vídeo sobre dicas de lanches, eu recebi muitos pedidos e comentários e até alguns e-mails perguntando o que eu estava fazendo na minha pele, que ela parecia brilhante, mas de um modo bacana, que não fosse brilho de oleosidade, ou então que ela estava diferente, mais clara ou com uma textura mais bonita, mais lisa. Mas aí vocês sabem que eu uso vários produtos e gosto muito de fazer máscaras faciais e também uso dermaroller e culto na alimentação, então é um conjunto de coisinhas que eu faço que ajudam muito na saúde da pele. Então não teria somente um produto que eu uso que faz o trabalho todo. Vou falar sobre esse sérum vitaminado que eu estou usando, que eu acho que grande parte dessa aparência da minha pele é devido a ele. Por quê? Como eu falei, ele é um sérum, só que ele é um sérum para ser realmente usado, né? Como um sérum antes de qualquer outro produtinho, não afeta o uso de qualquer outro produto que eu for usar. Eu uso ele primeiro de qualquer outro produtinho rejuvenescedor, beleza. Só que ele tem uma textura muito bacana que não deixa a pele sequinha, deixa a pele hidratada. E isso é muito legal para essa época do ano. Vou mostrar a textura. É uma textura leve. E aí eu uso ele pela manhã, depois que eu lavo minha pele e tonifico. Eu uso ele e à noite, quando eu vou lavar minha pele novamente, ele está ali na minha pele. Eu sinto que eu tiro ele com a água, sabe? Aqui ele está úmido ainda, né? Eu passei grande quantidade para essa região da mão, mas enfim, ele vai absorver e vai ficar sequinho. Assim, maravilhoso. Ele é sim um produto manipulado, né? Até eu fiquei meio receosa de fazer o vídeo por ser produto manipulado. Muita gente não gosta. Porém, muita gente gosta e muita gente me pede para falar a respeito, mesmo sendo manipulado. Mas a intenção mesmo do canal é o que eu sempre digo. É dividir aqui com vocês as coisinhas que eu uso, que eu gosto e que fazem bem para a minha pele. Ele também tem a propriedade de dar uma fechadinha nos poros, né? De dar uma amenizada nos poros. Claro que a vitamina C e a vitamina E fazem esse papel também já para a pele. Mas também a textura do sérum faz isso com a pele, sabe? Assim, visivelmente. Dá aquele efeito blanda. Blurna. Para fazer esse vídeo, eu estou usando ele e somente filtro solar, porque eu estou aqui nas luzes, então eu não posso ficar sem filtros. Além de tratar o tecido mesmo como um todo profundo, porque ele tem vitaminas, ele protege a superfície da pele. Aí se dá a melhora na aparência dos poros, né? A incidência de cravinhos também diminui, porque está protegendo a pele. Então, realmente, é um produto que eu adoro usar. Quem deseja adquirir esse produto ou alguma informação que faltou no vídeo, eu peço que entre em contato comigo, eu vou deixar os meus contatos aqui no vídeo, para a gente poder se conversar e trocar as informações. E o vídeo foi esse, foi só para explicar mesmo e mostrar o produtinho para as pessoas que me pediram muito. Fico muito feliz quando alguém me pede para fazer vídeo de pele, que vocês sabem que é uma das minhas paixões falar sobre pele. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.